Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Hoje é dia de motoca, tudo preparado aqui, certo? Então nós vamos trocar uma ideia hoje enquanto eu estiver no meu rolê, hoje o rolê é sozinho, sozinho não, acompanhado de vocês Então vamos que vamos pro rolê? Bora, estrada, vem comigo, fui! Salve, salve galera, como é que vocês estão? Da hora! Gente, esse é meu primeiro motovlog do canal, você é louco, pra quem não gosta, eu sou apaixonado por uma motoca É, o Danilo Martins é batera, mas também é apaixonado por uma motoca Acabei de baixar aqui a viseira, tinha esquecido de baixar, o som deve ter melhorado um pouco E é isso gente, da hora, tô fazendo um videozinho aqui pra vocês De vez em quando eu saio de rolê no pelotão, de vez em quando eu saio sozinho Hoje eu tô saindo sozinho pra dar um rolezinho, tô saindo um pouco mais tarde A galera geralmente do pelotão aí, eles saem por volta de 7 horas da manhã Mas hoje eu não consegui acordar, muita preguiça Mas, vamos que vamos dar um rolezinho Pra dar uma relaxada, né? É o único rolê que a gente pode fazer mais sossegado Por causa desse coronavraus Então, vamos aproveitar um pouquinho, né? Falar pra vocês um pouquinho da minha motoca Essa motoca é uma GSX-F Ela é a Suzuki GSX-F 650 Pra quem não sabe, é aquela A famosa Vandite A nossa Vandida Porém, esse aqui é o modelo carenada A Vandite ou a GSX, ela tem 3 modelos Tem a Vandite, que é a Naked Tem a Vandite S, que é a semi carenada A Naked não tem carenagem nenhuma A S, ela é semi carenada E essa daqui é a GSX, que é a total carenada E é isso Vai estar uma moto bonita Eu amo essa moto, cara Muita gente pergunta Caramba, Danilo Por que você não pegou uma Sred Ou uma CBR Cara, sabe por que que eu não peguei? Eu sou apaixonado pela Vandite E como eu queria muito ter uma Vandite Um dia Aí eu fui na GSX Porém Não é a minha primeira moto Grande, de alta cilindrada Vou contar pra vocês como começou a minha paixão por motos Eu sempre tive primos, amigos Da rua que tiveram motos E eu curtia muito, né cara Até que um dia Eu andei De garupa com um amigo E aí ele falou, ah Danilo, eu vou te ensinar O básico E aí me ensinou o basiquinho Cara, aí os moleque da rua tinha, né Aquelas 150, 125 E eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo aí Pra quem é motoca sabe como é que é É, depois que você se apaixona Aí você quer ter a sua Não tem jeito Minha primeira moto em 2008 Foi uma Foi uma Phaser 250 Daquela Farol redondo Moto vermelha Top, cara Tirei zero na concessionária Muito legal E aí fiquei com ela uns bons anos E depois E depois dela vendi Que eu queria pegar uma moto um pouquinho maior Peguei, sabe qual? A famosa XJ XJ6 Peguei uma XJ6 Peguei uma XJ6 E fiquei com ela um ano Danilão, só um ano que você ficou com ela? Só, por quê? Cara Passei uns sustos Sabe com o quê? Com um ladrão Ladrão de moto Esses vagabundos que roubam a moto aí Que é Atrás da vida dos outros Duas vezes vieram atrás de mim, cara E as duas vezes Eu corri e consegui dar uma fuga nos caras, né Porque a XJ pra quem sabe anda demais E aí depois do segundo susto Daí eu decidi anunciar Já tinha já Experimentado Fiquei um ano com ela Andei bastante Peguei estrada Andei com o pelotão Acelerei pra caramba Gostei demais da moto Mas mano Ficar passando esses ferrengues aí não dá, né A moto tem seguro tudo Mas longe os caras estão muito emocionados, né mano Além de levar a moto Os caras qualquer coisinha Acha que você é polícia e tal E pra tirar é dois palitos Então Eu decidi vender Troquei E peguei a GSX E é isso E é isso, gente Aí Quem tem moto, né Por exemplo Pulei de uma 250 Pra uma 650 E a minha próxima moto Eu quero ter uma motinha aí Um pouquinho maior Um pouquinho A cilindrada um pouco mais alta E a minha vontade A vontade que eu tenho É É De Ter uma É Z1000 Uma Kawasaki Z1000 É um sonho que eu tenho, viu Kawasaki Z1000 Isso é louco Ela é Não é carenada Ela é naked Mas é um sonho que eu tenho Soltou aqui Soltou aqui O capacete aqui De prender Dá uma aceleradinha aqui Mete marcha Ó A bichinha anda, viu Ela é 650 Mas ela anda demais É louco Tô apaixonada Batendo 169 E 1,670 agora Sai 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 É isso aí Tô aqui na rodovia Presidente Dutra Vou pegar agora Fernão Dias Pra dar uma acelerada ali na Nas curvinhas Indo pra Maripurã Serrinha de Maripurã Linha boa demais Fazer umas curvas Dar uma deitada gostosa Esquentando o pneu da moto E vamos que vamos Quem aí conhece a Z1000? É um sonho hein Aquela moto é demais cara Linda demais Anda demais Sai da frente Sai da frente gatinha Ae valeu Sai fora antes do caminhão aqui Fechado aqui Fechado aqui as pistas da direita e da esquerda Central e esquerda Deve tá tendo alguma manutenção ali Bora meter em marcha É isso gente Essa moto é muito legal A moto linda A que eu tenho Aquele modelo Azul e branca Que pra mim é a mais bonita de todas E eu já tenho ela desde 2018 Comprei ela em 2018 Então vai fazer 3 anos aí que eu tô com a motoca E não me arrependo não Moto linda Moto que tem um toque muito bom Ela responde bem Ela é uma moto super pesada É pro dia a dia Na cidade No trânsito Ela não é muito boa Não né Pra dar uns quebrão Pra dar umas freada brusca Ela é bem dura Bem pesadona Mas pra estrada Você tá maluco Pra estrada Não tem coisa melhor Ah e essa moto aqui Ela tem uma particularidade Ela é toda carenadona Gordona tudo né Mas ela não é uma moto esporte Modelo esporte Ela é modelo touring Então o banco dela Não é Banco pro passageiro Pro garupa Não é o altão Sabe? Igual a CBR Igual a A S1000 A BMW Que se algum garupa subir Fica com a bunda lá em cima Essa aqui não A bunda dela é mais retinha Então também é um dos motivos Que eu comprei Porque a minha esposa Ela ama também andar de moto Junto comigo Porém ela não gosta Né? De ficar com a bunda lá em cima Então essa moto aqui Ela é um pouquinho mais discreta Essa moto não é uma moto muito visada Pra roubo Justamente por causa disso Ela não é tão esportiva Porém Pra mim É um dos roncos mais bonitos Que existe da face da terra É o ronco da Bandit Cê é louco Sou apaixonado por esse ronco O barulho do motor É... Muita gente reclama da Da turbina Que é o escapamento dela Eu também acho exagerada né? Então a gente sempre troca Tô com o escapamento esportivo Porém o som mesmo Original é o que me fascina dela O som do escapamento original Mas como é muito feio Parece uma bazuca Aí a gente Sempre troca né? Coloca o esportivo e tal Então vamos lá galera Estamos chegando aqui Começando a Serra de Moaripurã Vamos pegar umas curvinhas agora Dar uma deitadinha Metemos as marchas Eu sei que vocês gostam Então vem comigo Bora! Música Uma média aqui de 130, 140 Subindo a Serra Duracidade boa Não tem muito carro Até então Porém é um trecho que Dá pra cima pra Moaripurã Tem muitas residências né? Muita gente que mora aqui Ou trabalha em São Paulo E mora em Moaripurã Então o fluxo é sempre grande Nesse trecho aqui Dessa Serra de Moaripurã Então tem que ir com um pouco de cautela Pegar umas curvas Não dá pra acelerar muito Pinta uns caminhãozinho A gente dá uma segurada Olha que legal Olha que legal o triciclo Olha que louco gente Isso é louco Que da hora Uh! Uh! É aqui já tá o fluxo Já tá um pouquinho mais pesado Tá vendo aí? Isso aqui chama São Paulo Os motoristas de São Paulo São muitos Muito desatentes O lance de seta né? Passar de uma faixa pra outra Não dá seta É por isso que acontece bastante acidente em São Paulo Principalmente com motos Então a gente aqui em São Paulo Tem que dirigir ou pilotar Por dois Por nós E pelos motoristas que estão desatentos Então a gente tem que tentar prever Tudo que eles vão fazer Contar uma coisa ruim Que acontece comigo Quando eu ando muito de moto Num dia em São Paulo Eu sempre volto pra casa com dor de cabeça De tanto que eu tenho que ficar pilhado Tenho que ficar Prestando atenção Com esses caras Esses malucos que dirigem aí de qualquer jeito Falando no celular Mandando mensagem E aí como em faixa Vem na hora que o motoca tá passando Aí já viu né? Aí é Braus! Cê é louco! Salve galera! Chegamos em nosso destino Estamos aqui em Joanópolis Aqui no frango assado de Joanópolis Já demos um rolezinho Agora vamos tomar um cafezinho E voltar pra casa, certo? Vou mostrar pra vocês ali a motoca A motoca A GSX É a bandite carenada Como eu falei pra vocês Olha que coisa mais linda essa motoca Cê é louco! Robusta Pesada Anda demais É isso aí galera Tamo junto Até já! Tchau! 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 Obrigado.